Fala pessoal, vamos aproveitar o carro que tá parado aqui, acho que vale a pena fazer Audi R8 V10 do novo, 610 cavalos, eu tive a oportunidade de dirigir, a gente não gravou ainda no Amigos por Carros, eu acho que aquela cor que é mora grey né, cara esse carro é muito foda, eu acho que os 992 são excelentes Porsches, mas eu tive a oportunidade de dirigir lá no da Pirovani né, uma volta no amarelinho, cara que carro foda velho, de sensação, câmbio, força e o que eu mais falo que mudou, você vai falar, mas não mudou nada do Mark I né, porque essa segunda geração né, que eles falam, pneu Michelin né, mudou bastante, é bem diferente, aquilo que eu me lembro eles mudaram o comando de válvula do carro né, a terceira marcha desse carro é muito forte, impressionante velho, carbono, carbono, é o S-Tronic, o câmbio é muito bem calibrado, ele respeita, troca na hora, cara, puta carro legal né, teria fácil assim, eu não andei no 911 Turbo novo né, agora, mas ainda dou mais novo, mas esse carro é muito legal né, como vi ele parado aqui, um farol a laser já né, é o fim de uma era, lá fora você tem a tração traseira né, acho que é LWS né, que teve várias, teve duas versões do R8 né, uma de edição limitada, que eu acho que era RWS e tem a mais nova, eu coloco aí na tela, mas legal vê-lo aqui parado, V10 Audi Lamborghini né, muito foda cara, uma pena que isso aqui tá acabando, o ronco dele é um pouco mais abafado que o marquinho por conta do filtro de partículas né, tem carbono aqui, ele se sente ele mais abafado mesmo, somente dentro do carro, mas é só dar um jeito sabe, tocar um escape, não ficar tão alto, mas só pra dar um, se desse pra tirar um abafador, o filtro de partículas sei que é complicado né, mas se der pra tirar um abafador seria legal. Olha só o que eu vejo aqui na minha frente, primeiro GT4 que eu vejo parado, eu vim rapidamente com o Mateus, mas agora eu tô vendo que eu vejo o primeiro parado, é o Open to Sample né, Oslo Blue, cara esse carro é bonito hein, puta que pariu, eu achava que não ia melhorar do 981, mas é impressionante cara, preto cerâmica, gaiola, Fit Club Sport né, o banco que eles não chamam mais o 918 né, não querem mais, o Racing Harnesses né, que é o cinto de competição, quatro pontas, PDK, podem, olha o que ele pediu aqui ó, transparente aqui atrás, muito legal cara, olha o 4S carregando naquele supercharger da Porsche, é o trifásico né, então aqui ele foi, tá entregando né, 38 kWh, 21 minutos carregando, olha aí, menininho perguntando se eu sou youtuber, não sei se vocês ouviram aí, roteira preta, tá usando o que, Michelin, não sei se conseguiu ver na frente, aqui é o Pilot Sport Cup 2, aqui embaixo, não é uma ranhura do cerâmica, lindo carro hein, parabéns aí o dono, caralho, acho que é isso aí gente, vai ter o RS né, dele, que provavelmente só vai ser PDK, deve anunciar, mas a Porsche está anunciando um monte de coisas né, a gente teve a Cayenne Turbo GT, que até eu gravei um briefing, vou deixar um card lá em cima à direita né, se você não viu, olha lá carregando, olha o barulho que fica né, atenção, e é isso, eu acho que é isso que vale a pena mostrar aqui por enquanto, caralho, gostei mesmo do carro, eu acho que hoje eu iria no Spyder tá, eu não sou o cara de Track Day, talvez pegar o bolso no Track Day eu iria, mas, e assim, para andar na cidade eu iria mais no Spyder né, mais bonito, parabéns aí, olha o que chegou aqui, outra GT4, o que eu tomei um susto foi isso aqui ó, câmbio manual, eu vi o proprietário manobrando ali ó, se não vocês verem aí, nossa muito louco velho, acho que foi um dos dois que vieram né, veio um desse, veio um Spyder, manual, ó, 400, ai esqueci de falar o Open to Sample lá no fundo, 400 cavalos, não, 420 aqui tem o GTS ali do lado né, tem 400 cavalos né, os motores 6mm 4.0 de volta aí na Porsche, nos Boxster e Caimã né, branco clássico, mas eu vi que ele não pediu tanto carbono que nem o outro né, mas ó, o Rollcade lá, o Banco Racing mesmo, cabelo manual, legal hein, meu, o Carrara White eu acho né, legal bonito, meu, como o carro é bonito cara pessoalmente, eu nunca fui muito fã do design do 718, eu acho que nunca foi muito bem substituído ao 981 né, mas foi passando as versões, a versão GTS mesmo a 2.5 né, a turbo, que a gente trouxe lá no Amigos por causa, acho que já melhorou muito de design, agora os 4.0 mesmo, caramba tanto no GTS quanto no GT4, maravilhoso, parabéns ao dono aí, muito louco né, lindo carro, puta merda, pneu mesmo né, é, Michelin Polet Sport Cup 2, é isso aí, e olha só, para finalizar aqui, um GTS 4.0, PDK, é o Boxster, não é Boxster não só né, Boxster GTS mesmo, aqui é 400 cavalos né, aqui é 420, assim como o outro branquinho lá, é, volta dos 6 cilindros aspirados, isso aí, vamos ver por quanto mais tempo eles conseguem manter aí né, parte do cronopacketinho amarelo, muito bom, vai ser legal, vamos ver se consigo arranjar um para dar uma volta, piso cerâmica? Ah não, a pinça só, amarela, e ficou bonito hein, mesmo no GTS à frente como eu falei, nossa, bem mais bonito, estou aproveitando, voltando para cá ainda, o GT4 aqui é o turbo, turbo com aero kit, vocês curtem o aero kit? Eu vou dar uma olhada nos comentários, eu estou curioso, cara, eu tenho um problema com aero kit, eu não curto, eu acho esquisito, eu acho que o para-choque no turbo deu uma quebrada, ficou muito bom né, referente a frente do 992, ó, um desculpo rápido, interior vermelho, detalhes preto, brilhante aqui embaixo, ó os estalos, esse cara deve estar vindo no pau, esses chifrezinhos não sou muito fã e pediu, ó, a parte em branco, né, opcional, isso aqui já mostrei no configurador, né, chifrezinho, legal, a parte preta também, muito legal. Acho que é isso aí gente, vamos seguir.